Casal, você não concordou com o convite? Não, eu discordo, porque eu concordo, mais ou menos Eu acho que o Bernardinho tem que ser o novo técnico Do vôlei? É, futebol Como o Bernardinho de futebol? Eu acho, eu acho Eu tô confuso Esporte coletivo Eu não entendo a graça, né? Você tá diminuindo a minha opinião Vou fazer uma coluna do UOL criticando você, seu problema Não, mas... Por quê? Quem que você acha que é melhor que o Bernardinho? Tá vendo? Acabou É isso, o Bernardinho, eu acho que ele seria bom